Mais um dia do trabalhador O tempo tá corrido nem deu pro café De sol a sol no trampo pra grata doutor No jogo dessa vida apenas mais um zé Até que um dia desse ele se revoltou E no esquema bolado de função fechou Sem medo do amanhã seja o que Deus quiser O job dá um money mas só faz quem quer O que cê quer Fuma ou fama, mulher e cana Vó comprar tudo que eu quero Lembrou daquela puta que não te levou a sério Balançou a criança no camaro amarelo Falaram que é fria, buio deu a fita Quem não tem não faz trato com pica Bota fé, entrega no delivery Zé e lá eles têm poucas play, pago bem E nessa o leque tem um levante O lance é do bom, é transante Mas ouviu dizer que vão passar geral Que o lance tá esplanado e o papo é federal E no arrego semana os cana tão no pé Largou a peça em casa e marcou no campinho Ganharam na boa, agarraram o zé Hoje o zé foi um zé e o fim Quem é esse zé? Quem conhece o zé? Só mais um zé, só mais um zé Ninguém quer ser zé Quem é esse zé? Só mais um zé, só mais um zé Quem é esse zé? Quem conhece o zé? Só mais um zé, só mais um zé Ninguém quer ser zé Quem é esse Zé? Só mais um Zé, só mais um Zé Música Legenda Adriana Zanotto